Oitavo aniversário da Igreja Pentecostal Luz para as Nações A Igreja Pentecostal Luz para as Nações tem a honra de convidar você e sua família para comemorar junto conosco do nosso oitavo aniversário Grande festa que acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de novembro sempre a partir das 7 horas da noite Estou em guerra, estou em guerra Estarão ministrando a palavra de Deus Nos dias 18 e 19, o evangelista João Vitor, do Rio de Janeiro E dia 20, pastor João Batista, avivamento da fé Participação de louvores, pastor Jessé e cantores locais Você e sua família são os nossos convidados todo especial Oitavo aniversário da Igreja Pentecostal Luz para as Nações Organização Pastor Clésio Costa Realização Igreja Pentecostal Luz para as Nações Rua José Custódio de Azevedo Em Parque Silvana 1, próximo ao antigo GPM Aguardamos por você Eu sou Tua Igreja Te esperando pra seguir Eu sou Tua Igreja Pentecostal Luz para as Nações